O mundo está no limite e o Brasil terá que abastecer boa parte da demanda global, tornando-se já nesta temporada 2022-23 o maior exportador de milho do planeta. Sabendo disso, é claro que as partes interessadas não iam ficar caladas. A Organização Mundial de Saúde confirmou pela primeira vez nesta terça-feira que a nova cepa da gripe aviária. Como pode ver, uma nova era se inicia para o mercado do milho, a era da especulação. Veja que ciclicamente são criados problemas sanitários, pois o abastecimento mundial de comida continua na corda bamba e os preços a um passo de explodir de novo. Então, por que não trazer das trevas a gripe aviária? Confira já o novo capítulo da série Os Segredos do Agro, exclusivo para assinantes de um dos pacotes de informação da Rural Business. E se você ainda não é nosso assinante, faça agora mesmo sua assinatura e passe a ver o Amanhã do Agronegócio hoje. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês.